Pisco pra um olho que fecha e dorme E finge pra ninguém ver Cata os pedaços de madrugada madura E engula o mordo, pra quê? Pode esquecer o olho verde da maçã Que cai, era vermelho e não pingava fruta madura Mas o soluço de bicho que apodreceu de manhã Pode cortar, mas deixa a marca pra faca Que segue cego o caminho dos descaminhos de andar Pisco pra um olho aberto que acorda e dorme Pisco pra um olho aberto que acorda e dorme Cato os pedaços de madrugada deserta Pra que pode nascer Mas deixa o sangue borbulhar Por lilás que eu lambo o mundo de noite Que eu fecho os becos, me bebo nas taças quentes Da gente que entumeceu de manhã Pode sangrar, mas deixa o sangue pingando Na fruta quente, vermelha que adormeceu de manhã Pisco pra um olho aberto que acorda e dorme Pra que, pra que cato os pedaços de madrugada deserta Pra que pode nascer Mas deixa o sangue borbulhar Mas deixa o sangue borbulhar Lilás que eu lambo o mundo de noite Que eu fecho os becos, me bebo nas taças quentes Da gente que entumeceu de manhã Pode sangrar, mas deixa o sangue pingando Na fruta quente, vermelha que adormeceu de manhã Hum, dada, nerum, dada Que é pra não ser nem querer nada Que não venha de papel picado e só Nos lençóis Dada, nerum, dada Que é pra não ser nem querer ser Nada que não venha de papel picado e só Nos lençóis Olha, se chegar E se não chegar a hora Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Obrigado.